Baby Bus Sou um patinete muito feliz Achei uma coisa Achei mais um Socorro! Alguém tem apuros É por ali Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Não se preocupe! Vou pra você Ai caramba! É o limpador do chão senhor Onitorrinco Muito obrigada Não foi nada Olha quanto lixo Vindo na nossa direção Deixa que eu resolvo isso Ei vocês se escondam no lugar seguro agora mesmo Tá bom Cuidado! Que delícia! Onde devo jogar essa lata? Vou jogar aqui Ei Hank! Você tem que jogar num cesto de lixo reciclável Assim ela será reciclada e se tornará útil novamente Hum 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 Emergência Ah! 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 Que delícia Ah! 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 Trânsito de ligação! Ai, 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 tá doendo muito! O que faço? O que faço pra ajudar? Olha, a super equipe de resgate! Não se preocupe! Vou examiná-lo agora mesmo! Iniciando a análise! E aqui está o resultado! O senhor ornitorrinco está com o bico ferido! Os ornitorrincos nadam de olhos fechados, usando o bico para reconhecer o ambiente e assim irem na direção correta! É por isso que o bico é tão importante pra eles! Tá, vou começar o tratamento agora mesmo! Nossa! O ferimento deve estar por aqui em algum lugar! Já está! Encontrei! Nossa! Senhor Anitta, aguenta firme! O Kiki tá dando o melhor dele pra curá-lo. Ai, tá bem! Essa foi por pouco. Ativando a super máquina de cura! Trabalho feito! Ah, eu me sinto bem, hein? Obrigado, super equipe de resgate. Sem problemas. Ah, o quê? Por que tem tanto lixo boiando assim no rio? O que tá acontecendo? Eu vou ligar pra central agora. Kaka, tem muito mais lixo boiando no rio. Descubra o que que tá rolando. Entendido. Iniciando análise. Problema localizado. Na nascente do rio, há um caminhão de lixo pendurado na costa do morro. O lixo está caindo para dentro do rio sem parar. Isso é um perigo e o caminhão precisa da ajuda de vocês. Sério? Então é por isso. Chegarei lá rapidinho. Peça ajuda ao Hank. Entendido. Miu Miu, assuma o controle aqui. Tudo bem. Hank, vá pra lá agora. Beleza. O grande Hank aqui resolve qualquer problema. O que é isso? Oh, não! Oh, não! So cool! A super equipe de resgate! Calma! Aguarda firme! Estamos aqui pra te salvar! Obrigado, super equipe de resgate! Oh, não! Esse lixo é tóxico! Se cair no rio, vai causar sérios problemas ambientais! Oh, não! Não, 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 não! Senhor burro! Ele tá em perigo! Super velocidade máxima! Ah! Missão cumprida! Seu burro! Você já tá salvo! Olhem só! Todo lixo foi recolhido! Muito obrigado pela ajuda! Ah, de nada! Olha! O rio ficou tão lindo! Eu tô tão feliz! Acho que ainda tenho uns bons anos pela frente! Oh! Oh! Olá, bem-vindo! Nossa! Ele é tão alto! Senhor Chirafa! Eu quero comprar um carrinho! E eu quero um dinossauro! Ah, tudo bem! Eu vou pegá-los pra vocês! Aqui está! Obrigado, Senhor Chirafa! E meu dino! E meu dino! Tá bom! Meu dino! Dino! Esperem solto! Esperem solto! Um pouquinho, tá bom? Ah! Ah! Senhor Giraffa, seu pescoço está doendo Eu vou acionar a super equipe de resgate agora mesmo Os Flamingos são tão elegantes na dança Adoro o pescoço longo deles Emergência! Cacá, qual é a emergência? É a girafa, o mamífero mais alto do planeta Hoje, ele machucou o pescoço no trabalho E não está conseguindo se mexer, está com muita dor Precisam ajudá-lo Deixa com a gente! Super equipe de resgate em pé apreciação! Música Música Por favor, aguenta um pouco. A super equipe de resgate já está chegando. Super equipe de resgate, por favor, ajudem a sua girafa. Não se preocupe. Iniciando a análise. Já tem os resultados. O senhor girafa quebrou dois ossos do pescoço. Parece bem sério. Vou iniciar o tratamento. Super máquina de recuperação. Não está mais doendo. Meu pescoço está bem melhor. O que foi agora, senhor girafa? Eu não gosto do meu pescoço tão longo assim. Não é ótimo ter um pescoço assim? Não mesmo. Já perdi centenas de empregos por causa do meu pescoço grande. O quê? Uma vez trabalhei de motorista numa fazenda. E numa outra foi um emprego num restaurante, mas... Eu vou acabar perdendo esse emprego também. Senhor girafa... Um incêndio! Bombeiro elefante! Estamos aqui pra ajudá-los! Super equipe de resgate! Ei, vocês! Cubram os narices e bocas com uma toalha molhada e me citam! Todo mundo por aqui! Buscando sobreviventes! Tem sobreviventes ali! Ah, não! Socorro! Socorro! Meu, meu! Tem filhotes presos no terceiro andar! E a porta está enferrada! Preciso de mais tempo! Entendido! Vamos pensar em alguma coisa! Essa não! É estreito demais pra passar! Mais alto! Mais alto! A escada não chega até lá! Eles estão em perigo! O que vamos fazer? O que vamos fazer? Acho que eu consigo! E eu vou tentar! Bombeiro elefante! Acho que eu consigo alcançar! Deixa eu tentar! Claro! Veja o que consegue fazer! Olha! Ele conseguiu! Venha! Escorregue pelo meu pescoço! Escorregar? Alto demais! Não fiquem com medo! Meu pescoço parece um escorregador bem grande! Não parece? Desce! Venham! É só escorregarem! Eu pego vocês! Epa! Que legal! Pequeno! Agora é a sua vez! Cuidado! Cuidado! Corrida! Corrida! Essa não! Super velocidade máxima! Ai, ai, ai! Obrigado! Viva! Eles conseguiram! Obrigado, super equipe de resgate! Não teríamos conseguido sem a ajuda do Sr. Girafa Eu nunca pensei que meu pescoço fosse servir pra alguma coisa assim Na verdade, seu pescoço grande ajudou a gente Ah, é? Gostaria de fazer parte da nossa equipe? Da equipe de vocês? Você tá dizendo que eu posso me tornar um bombeiro? Mas é claro! Precisamos de um colega bom assim como você Eu ia adorar! Agora eu tenho um novo emprego! Parabéns pelo emprego novo! Que feio, Sr. Lontra! Já acabou o conserto? A coisa tá feia aqui! Você vai ter que esperar um pouquinho mais! Essa não! Assim não vai dar pra começarmos a pesquisa! Relaxa! O Sr. Lontra é o melhor mecânico submarino que eu conheço! Quase pronto! Sacarro! 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 Sr. Lontra! Tô com um tanto frio! Sr. Lontra! Sr. Lontra! Nossa! Que demais! Olha! Sr. Lontra! Um barco quebra-gelo novinho! Ele é incrível! Sr. Lontra! Ah! Que legal! Ah! Sr. Lontra! Sr. Lontra! Um mamífero marinha! Um mamífero marinho e excelente mecânico de barcos! Mas se machucou consertando um navio de pesquisa que vai para o Polo Norte! Está em perigo! Precisam ajudá-lo! Deixa com a gente! Super equipe de resgate entrando em ação! Um mamífero marinho e excelente mecânico de barcos! Super equipe de resgate! Ah! 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 Por favor, ajudem o Sr. Lontra! Fiquem tranquilos! Deixem com a gente! Ah! Iniciando a análise! Ah! Ah! Já tem os resultados! O Sr. Lontra marinha se machucou e perdeu um pouco de pelo do braço! Por isso, não consegue se manter aquecido e a temperatura dele está caindo! Parece que é um caso grave! Ah! Vou começar o tratamento agora mesmo! Ah! 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 Kiki, está tudo bem aí? Eu estou bem! É que o Sr. Lontra marinha tem muito pelo! Ah! As lontras têm uma das camadas de pelos mais densas dos animais marinhos! Ah! Os pelos dos protegem e os mantêm aquecidos na água do mar! Por isso, conseguem trabalhar no mar gelado! Agora entendi! Ah! Super máquina de recuperação! Ah! 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 O Sr. Lontra, está tudo bem? Ah! O Sr. Lontra acordou! Ah! Ah! Super equipe de resgate? Sr. Lontra marinha, como que você está? Eu... É... Eu me sinto muito melhor! Obrigado pela ajuda! Ah! 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 Eu preciso terminar de consertar o navio! Ai! Tem cada vez mais gelo em volta do navio! Ah! O que será que houve? Ah! A terra está ficando cada vez mais aquecida! O gelo polar está derretendo cada vez mais rápido! Na verdade, viemos para cá investigar a situação! Ah! Ah! Já está tudo certo! Ah! Ah! Já podemos partir! Vamos embora! Vamos nessa! Eba! Agora podemos continuar a pesquisa! Obrigado, super equipe de resgate! Aham! E ao senhor também, senhor Lontra! Será que o navio quebrou de novo? Essa não! Estamos rodeados de gelo flutuante! Tem gelo por todos os lados! Estamos presos! Vem agora! Precisamos da ajuda da central agora! Kaká! Temos um problema novo! Precisamos muito da ajuda do Rudolf! Entendido! Tá bom! Rudolf, o Kiki precisa da sua ajuda? Se prepare para ir agora! Entendido! É hora de botar meu quebra-gelo novo em ação! O iceberg está desmoronando! Cuidado, pessoal! Ah! 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 Nossa! O ônibus marinho chegou! Boa, Rudolf! Precisamos de ajuda para passar com o navio em segurança! Pode quebrar esse gelo para a gente! Consigo, sim! É moleza! Isso foi incrível! Que mais? Vamos segui-lo! Repra já! Vamos conseguir chegar no local da pesquisa rapidinho! Vocês vão ver uma ponte toda de gelo quando chegarmos! Uau! Não vemos a hora! O que está acontecendo? Ah, não! Os icebergs estão todos caindo! É enorme! Beleza! Vamos nessa! Ah! Não estou conseguindo quebrar! O gelo é grosso demais! Ah! 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 Vamos morrer! Ah! Ah! Temos que pensar numa solução! E rápido! Ah! Cuidado! Se protejam! Ah! 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 Diga! Ah! Vamos sair logo daqui! Ah... Ah... Caramba! Olha ali! É a ponte de gelo! Ela é linda! Não podemos deixar uma ponte tão linda desaparecer! Vamos proteger a natureza! Que dia mais rápido! Nossa! Olha ela voando! Nada demais! Olhem o que eu tenho aqui! Tenho da minha frente! Olhem pra mim! Ué, por que a minha pipa não voou? Senhor Lobo, você deve correr contra o vento pra fazer a pipa voar! Se a raviola subir, a sua pipa vai voar! Ah, entendi! Eu já sabia disso! Olha, a sua pipa é grande demais! É perigoso! Então eu preciso correr contra o vento pra fazer a raviola subir! Deixa eu tentar! Tá voando! Olha só! A minha pipa tá voando! Peraí! O vento tá muito forte! A minha pipa! Não vai embora! Ah, não! Socorro! Ah, não! A pipa do outro jogo perdeu o fogo! Ele está em perigo! Vamos ajudar ele! Hora de mudar! Super equipe de resgate! Aqui! Vamos! Cuidado! Obrigado, super equipe de resgate! Vocês conseguem olhar pra mim? Foi por pouco! Onde é que o Sr. Rob está? Me ajuda! Me ajudem! Segure isso, Sr. Lobo! Consegui! O que é que está acontecendo? Essa não! A rabiola da pipa vai rasgar! Ela controla o equilíbrio da pipa! Quando ela soltar, a pipa vai embora! Ai, me ajudem a descer! Ele está correndo grande perigo! Precisamos salvá-lo agora! Chamando o helicóptero de resgate! use a ah 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 um ah para para o ah Socorro! O que está aqui? Essa não! Você está seguro agora? Super equipe de rascati! Tchau! Vai da frente! Nossa! Está mais bonito agora! Socorro! Oh, não! Está vindo um trem! O Sr. Lobo vai bater! Me ajudem! Oh, não! Ele está em perigo! Super velocidade! Me ajuda! Eu estou bem! Eu estou salvo! Senhor Lobo, uma pipa grande pode puxar pessoas para as alturas! Por favor, não faz mais isso não! Eu nunca mais vou fazer isso de novo! Preparar silêncio? Gravando! É! Te peguei! Ótimo! Eu acho que estou precisando de um pouco de energia! Vamos continuar! Sem problema! Uma emergência! Momo, pega a bola! Que cheirinho bom! Momo! Momo! Aaaaah! Aaaaaah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Cacá, qual é a emergência? Um exército de formigas! As hormigas são um tipo de inseto. São pequenas, mas são muito fortes. São especialistas em trabalhar em grupo. Mas eles tiveram um problema enquanto carregavam coisas para a Senhora Borboleta. Eles continuam andando em círculos. Então, a Senhora Borboleta pediu ajuda. Precisam de vocês. Kiki Mil Mil! Equipe de resgate, vamos lá! A Senhora Borboleta pediu a Senhora Borboleta. Uhul! Uhul! Pare! Pare! Todos parem agora! Parem! Parem! Essa não! Ele desmaiou! Onde será que está a equipe de resgate? Lá vêm eles! Segundo o mapa, eles estão ali. Tudo bem, reduzir. Vamos pousar! Vocês conseguiram! Não se preocupe, vamos cuidar disso. Meu, meu! Analise essa formiga! Tudo bem! Iniciando o Análise! Os resultados chegaram! Desmaiou por estar exausta! Ela precisa... É de mais energia! Está acordando agora! Para onde você está indo? Por que ela voltou? Que esquisito! Tem que ter um motivo. Preciso verificar os dados. O exército de formigas geralmente segue o líder. Então quando algo acontece com ele, o resto se perde e fica confuso assim. Ah, isso mesmo! O líder delas desapareceu depois de um vento muito forte. Mas para onde ele foi? Vamos encontrá-lo. Escaneando. Alvo encontrado! Está ali! Me ajudem! Me ajudem! Socorro! Socorro! Essa não! Olhem isso! Ele ficou preso na lama! A equipe de resgate chegou! É isso aí! Vamos te salvar! Super cordem de resgate! Obrigado por me salvar! Não há de quê! Agora vamos voltar pra lá! Atenção! Em posição! Marchando! Esquerda! Direita! Por sorte! Todos estão bem! Sim! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Essa não! Um vento forte de novo! Tenham cuidado! Protejam os ovos! Meus bebês! Você está bem? Por favor, salve meus bebês! Pode contar comigo! Estão voando muito rápido! Eu preciso de apoio! Kaká! Estamos com outro problema! Precisamos da ajuda do piloto Momo! Entendido! Momo! Temos um pedido de reforço do Kiki! Por favor, vá para lá agora! Lá vai a Momo voadora! Lá vai para lá! Já estou aqui! Reduzir e preparar para descer! Oi, gente! O Elipon já está em posição! Momo! Olha isso! Tem ovos nas folhas! Vou dizer a localização! Por favor, salve eles! Sem problemas! Eles voaram para a direita! Outros para a esquerda! Outros para a esquerda! Pois é! Sai! 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 E agora o último! Aham! 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 Está voando para bem longe! Atrás deles! Atrás deles! Pensa comigo! Mais rápido! É que presa no galho! Ai, não! Me sigam! Então, está todo mundo pronto? Sim! Eles estão vindo! Para a esquerda! Levemente para a direita! Isso não é bom! Cuidado! Sua perdão, eu te dou! Uau! Muito obrigada mesmo, pessoal! Não há de quê! É tudo graças à equipe de resgate! Tchau, Tio! Tchau, Tio! Ha-ha! Finalmente tá pronto! Ha-ha! Ah, aqui estão vocês! Venham ver a minha mais nova invenção! Super braço robótico! Ah, então é só um pequeno braço robótico! Emergência! Esperem! Eu ainda não terminei! Deixem eu contar mais! Ele pode se esticar! Cacá! Qual é a emergência? Caracol! Um tipo de molusco! O caracol tem um pé forte e cheio de músculos! Ele usa o muco para rastejar em superfícies ásperas! Mas o Sr. Caracol caiu do alto de uma flor e acabou se machucando! Ele precisa de ajuda! Deixe com a gente! Super equipe de resgate, vamos lá! Tchau, Tio! Tchau, Tio! Tio! Meu pé! É a super equipe de resgate. Olha, o Sr. Caracol está ali. Vem colher. Iniciar pouso. Sr. Caracol, o que foi que aconteceu? Bem, eu estava... Vamos lá. Você consegue. Você consegue. Eu estou quase lá. Que maravilha. O que é isso? O que é isso? Então eu caí em uma flor. Eu nem consigo escalar agora. Eu quero subir no girassol mais alto e olhar o nascer do sol. Bom, nós temos que fazer um exame nele, Miu Miu. Tá bom. Deixa comigo. Iniciar análise. Aqui está o resultado. O fluido do caule da flor entupiu os poros do pé do Sr. Caracol e causou um problema. E ele tem pé? O pé de um Caracol é um músculo na base do corpo dele. O pé dele expele muco, que impede que seu corpo resseque e reduz o risco de ferimentos enquanto ele se move. Sem esse muco, o Sr. Caracol não consegue rastejar e pode se machucar fácil. Então, vocês podem resolver isso? Não se preocupe que eu vou ajudar você. Escaneamento. Encontrei a área ferida. Supermáquina de recuperação. Perfeito. Ótimo. Está pronto. Ah! Ah! O muco! Ah! 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 Ah De nada! Como é que... Como eu vou voltar lá pra cima? Senhor Caracol, podemos te levar até lá. Obrigado, pessoal. Mas eu prefiro desafiar a mim mesmo e chegar lá com o meu próprio pé, já que eu sou um verdadeiro viajante. O sol já está nascendo. O que eu vou fazer? Ah, o braço robótico do Hank! Central! Cacá, nós temos um novo problema. Por favor, envie o Hank para nos ajudar. Entendido. Hank, o Kiki precisa de sua ajuda. Por favor, vá até lá. Tudo bem. O grande Hank pode resolver qualquer problema. Hank, por favor, leve o Sr. Caracol para aquela outra flor ali. Mas é claro. Preste atenção. Super braço robótico! Vamos lá, Hank! Hank, let's go! Onde é, Sr. Caracol? Dê pressa! Tudo bem! Onde é, Sr. Caracol? 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 E aí E aí E aí E aí Com vai lá Não! Ele está correndo perigo! Super velocidade! Super escudo! Kiki! Eu estou bem! Senhor Caracol, vai lá! Vai em frente! Obrigado, Kiki! Puxa! O sol nascendo é tão bonito! Sim! É lindo mesmo! Puxa! Super equipe de resgate! Muito obrigado por terem me ajudado! Até a próxima! Tchau! Super equipe de resgate! Para você ficar seguro! Eu queria que ficasse de noite logo para ganhar o presente do Papai Noel! Eu também! Mal posso esperar! Ah! Estamos atrasados para entregar os presentes! Onde está o Rudolph? É só não, Papai Noel! O Rudolph está com problemas! Ele não está se sentindo bem e precisa de ajuda! Por quê? Ligue para a super equipe de resgate! Ah! Cacá, qual é a emergência? Cacá, qual é a emergência? As renas têm chifres que se parecem com galhos na cabeça! São bons em correr longas distâncias! Rudolph, a reina do nariz vermelho, é a reina líder do trenó do Papai Noel! Mas Rudolph está tendo alucinações e de repente ficou com dificuldade para ver! Ele precisa da ajuda de vocês! Deixa com a gente! Super equipe de resgate, vamos lá! Ai, ai! Eu estou me sentindo tão mal! Ai, eu não entendo por que eu estou vendo duas pontes! Eu estou me sentindo tão mal! O que é isso? Ai, o que eu devo fazer? O Papai Noel está esperando por mim! É o ônibus de resgate? Rudolph! O que foi que aconteceu? Ai, eu não sei explicar! Eu estava indo me encontrar com o Noel para entregarmos os presentes! Mas, do nada, eu comecei a me sentir muito tonto! Não se preocupe, vamos te examinar agora mesmo! Beleza! Ah! O Rudolph está com intoxicação alimentar! Intoxicação alimentar? Diz para a gente, o que foi que você comeu? Eu comi alguns cogumelos que estavam ali! É o Amanita Muscaria! Se você come esse tipo de cogumelo, começa a alucinar! Sua visão fica turva e você se sente tonto e enjoado! O que eu devo fazer? Tudo bem, não se preocupe! Vamos cuidar de você agora! Iniciar redução! O que está acontecendo? Kiki, temos que ser rápidos! Ele não está muito bem! Acho que ele vai te vomitar! Entendi! Encontrei! Dá uma olhada nisso! Super recuperação! Feito! Não! Eu tenho que sair daqui! Ah! 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 Kiki, você está bem? Estou bem, só um pouco tonto E você, como se sente agora? Eu me sinto muito melhor Obrigado, pessoal Ah, eu tenho que ir me encontrar com Papai Noel agora O que houve? Poxa, pessoal, a ponte parece um pouquinho assustadora pra mim Nós vamos oferecer a ponte com você Ótimo, muito obrigado Rodolfo, não pare! Não tem nada pra sentir medo Cuidado! Socorro, socorro, socorro! Socorro! Rodolfo, aguenta firme! Nós vamos salvar você! É uma emergência Preciso ligar pra nossa sede Socorro! Kaká, o Rudolph vai cair da ponte Precisamos que o Hank nos ajude Entendido Hank, Kiki precisa da sua ajuda Por favor, vá para lá agora mesmo Entendido! O grande Hank consegue resolver qualquer problema! O que é o Hank? 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 Hank, a bonte pode cair pra qualquer momento Por favor, salve ele rápido Entendido Cuidado Que rodo, você está bem? Estou, graças ao Hank Ótimo trabalho, Hank Mas é claro, posso resolver qualquer problema Essa não é uma avalanche de neve Há uma avalanche? Há uma avalanche? Ah, vamos rápido pra um lugar seguro Mais rápido Vamos Tem uma pedra ali Cadê meu selo? Pra onde ele foi? Ele estava bem atrás de mim Vamos, rápido Alfinado Super velocidade Kiki! 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 Você está bem? Está tudo bem Que bom, estão todos em segurança Vamos sair e encontrar com o Papai Noel agora mesmo? Tudo bem, vamos lá Mas está tudo branco agora Eu não consigo ver a estrada O que vamos fazer? Eu consigo ver através da neve Os meus olhos conseguem ver os raios ultravioleta Ótimo, vou colocar seu sino em você Então vamos lá Ok Obrigado Não há de que Espero que Rudolf esteja bem Papai Noel! Papai Noel! Estou aqui! Voltei! Ah? Ah! Me perdoe por fazê-lo esperar Rudolf, graças a Deus você está bem Eu soube que você tinha se metido em problemas no caminho É, mas a equipe de resgate me ajudou Oi, Papai Noel! Super equipe de resgate, muito obrigado De nada De nada Tchauzinho Super equipe de resgate, te deixando seguro As no cinza Aqui é o Capitão Morcego falando da torre de controle Tem um bando de pássaros vindo Saia já dessa roda O que? Pássaros? Essa não Eu não consigo ver nada Sem pânico Apenas siga as minhas instruções Vire à direita Tá bom Entendido Agora desce Muito obrigado, Sr. Morcego Não foi nada Esse é o meu trabalho O as no cinza está pronto para aterrissagem Entendido Abrir caminho Legal, deu certo O Sr. Morcego é demais Ele conseguiu realizar mais um pouso Sr. Morcego, tá tudo bem? O meu ouvido tá doendo muito Eba! Eba, que legal! Vamos lá, legal! Que não! Vai vendo Nossa, bom trabalho! Você jogou muito bem! Hã? Emergência? Kaká, qual é a emergência? É um morcego O único mamífero do mundo que voa? Ele emite ondas ultrassônicas E recebe ecos pela sua audição E assim ele consegue localizar o alvo Ele é controlador de tráfico aéreo Conhecido como policial de controle de tráfico aéreo O problema é que ele não está se sentindo nada bem E não consegue cumprir suas funções Precisam ajudá-lo Deixa com a gente! A super equipe de resgate vai entrar em ação! E aí A super equipe de resgate vai entrar em ação! E aí A super equipe de resgate vai entrar em ação! E aí A equipe de resgate chegou! Sr. Morcego, o que aconteceu? Torre de controle! Torre de controle! O meu ouvido está doendo muito. Eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Não se preocupe. Eu vou te examinar, tá bom? Iniciando a análise. Já tenho o diagnóstico. O ouvido dele está inchado e inflamado. É por isso que não está funcionando direito. Beleza, vou iniciar o tratamento agora mesmo! Onde está o inchaço? Oh, minha nossa! É bem fundo! O que está acontecendo aqui? Aguenta só mais um pouquinho. O Kiki vai resolver tudo. Me desculpa, mas é que está doendo tanto. Por que será que tem tanta água dentro do ouvido do Sr. Morcego? Água? Peraí. Deve ter entrado no meu ouvido quando eu estava tomando banho. Vou dar um jeito nisso. Agora preciso diminuir o inchaço. Tudo resolvido! Como está se sentindo agora? Bem melhor. Muito obrigado. Torre de controle. O combustível da Lombocins está se esgotando. Pedindo permissão para aterrissagem. Torre de controle. Aqui é o esquilo pedindo permissão para decolar. Vespa pronta para aterrissagem. Águia para aterrissagem. Leopardo para aterrissagem. Não se preocupem. Podem deixar comigo agora. Sr. Morcego! Que ótimo que já está bem. Iniciando a checagem das pistas de pouso. Lobo Cinza, pouso autorizado na pista 2B. Esquilo, decolagem autorizada. Vespa, aterrissagem na pista de pouso C. Águia, aterrissagem na pista A. Leopardo, aterrissagem na pista D. Eba! Foi um sucesso! Que maravilha! Alegrinha! Uau! Você é mesmo incrível, Sr. Morcego! É verdade, mandou o benzão. Torre de controle, torre de controle. Aqui é o Capitão Shiba pedindo autorização para o pouso. Capitão Shiba pedindo autorização para o pouso. Capitão Shiba, aqui é a da torre de comando. A pista está pronta para o pouso. Entendido. Torre de controle! Estou com problema no motor. O quê? Parem todos os pousos e decolagens agora. O Capitão Shiba precisa de um pouso de emergência. Atenção, equipe de terra. Preparem a operação de resgate. Vamos para lá ajudar. Beleza. Equipe de terra, ajudem os passageiros com a evacuação! Por aqui! Por aqui! Vamos! Vamos! Cuidado! Venham comigo! Vamos! Ah, não! Cuidado! Equipe de terra! Cuidado com os destroços caindo! Se protejam todos! Oh! Saiam logo daqui! Isso não! Oi! 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 Ai! Ai! Eu estou saindo da pista de pouso! Ai! Por favor, pare! Cuidado! Super velocidade máxima ativada! Aos salvaram! Aos salvaram! Capitão Shiba! Capitão Shiba! Eu tô bem. Maravilha. Obrigado por me salvar. Tchau, tchau. Até mais, Super Equipe de Resgate! Tchauzinho! Super Equipe de Resgate! Sempre protegendo vocês! Chegou a época de procurar Nectar! Cuidado, Betty! Não se preocupem, sou um excelente abelha coletora! Vamos procurar Nectar do lado esquerdo e você se carrega do lado direito! Deixem comigo! Estou sentindo o cheiro de flores! Nossa! Encontrei! Quantas flores! Estão tão docinhas! Esse Nectar é dos bons! Preciso contar pros meus amigos! Lá, 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 lá... Betty, você tá bem? Eba! Pirulitos tá bom! Que delícia! Eles são feitos com... Veja só! Uau! Eles são feitos de mel! É por isso que são tão doces! Emergência! Cacá, qual é a emergência? A abelha coletora é um tipo de abelha que vai atrás de néctar, água e um lugar seguro para construir sua colmeia. Hoje, uma dessas abelhas foi ferida e desmaiou enquanto coletava néctar. A vida dela corre perigo. Precisam ajudá-la. Deixa com a gente! Super equipe de resgate entrando em ação! Tchau! 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 O que é isso? O que aconteceu com ela? Ela desmaiou. A gente já chamou a super equipe de resgate. O carro de resgate já chegou! Super equipe de resgate, por favor, ajudem a Betty. Deixa com a gente. Iniciando a análise. Já tem os resultados. O corpo dela está repleto de fumaça, o que faz a temperatura corporal subir. Temos que baixar a temperatura dela. Fumaça! A fumaça assusta as abelhas mais que qualquer outra coisa. Foi por causa da fumaça que o carro liberou. Entendido. Deixa comigo. Super máquina de recuperação. Betty, como se sente? Ai, me senti muito melhor. Super equipe de resgate, vocês salvaram minha vida. Obrigada! Majestade! Majestade! Você está bem? Agora sim. Olha! Trouxe Necta! O que nós estamos fazendo? Ela está fazendo a dança das abelhas. As abelhas mostram a localização do Necta com a dança. Mas que ótimo! Ela achou uma plantação de flores enormes. Equipe coletora, unam as forças! Sigam a Betty até a plantação. Entendido! Ei, Betty, a gente nunca viu abelhas coletando Necta. Será que podemos ir com vocês? É claro que sim! Vamos nessa! Minha nossa! É uma plantação grande mesmo! Nós também vamos ajudar! Toma aqui! Uau! Aqui está! Toma! Uau! Caramba, tem muito Necta! Uau! Caramba, tem muito Necta! Eu acho que eu ouvi alguma coisa! Socorro! Socorro! Tem plantas carnívoras ali! As plantas carnívoras têm um louco grudento que pode machucar as abelhas! Precisamos ajudá-las! Pegamos você! Tem mais uma ali! Ah, não! Ela me pegou! Kiki! Pirulitos? Tive uma ideia! Temos mais um problema! Precisamos da ajuda da Momo! Peça a ela para trazer todos os pirulitos que tiver! Entendido! Meus pirulitos! Isso mesmo! Por favor, vá agora! Tudo bem! Pode deixar com a Momo voadora! Tive uma ideia! Ai não, tem plantas carnívoras por todos os lados Rápido, Momo, ajude a gente a salvar as abelhas Jogue os pirulitos dentro das plantas carnívoras Entendi, é pra já O que que houve? Todas vocês, saiam agora Manda atenção, Momo Parece que essas plantas carnívoras também adoram meus pirulitos Legal, agora estamos salvos Que bom que todos estão a salvo Super equipe de resgate, vocês são incríveis Oh não, meu néctar Super velocidade máxima Herói demais! Super equipe de resgate Muito obrigada Vocês salvaram nossas vidas e são os nossos heróis Essa é uma lembrancinha pra vocês Uau, isso é mel É mel É tão dozinho É tão dozinho Isso é tão legal Agora eu vou poder fazer mais pirulitos Aceito! Aceito! Você quer se casar comigo? Eu? Nossa! Cadê minha concha? Meu chupiu! Meus óculos! O que que tá acontecendo? Senhor guia de jardim! Senhor guia de jardim! Vocês estão bem? Ah! Uau! Essa dança do Neon é demais! É emergência! Ah! Ah! Cacá, qual é a emergência? Recebemos um chamado de emergência do xerife Tubarão Super equipe de resgate Tem um ladrão misterioso por aqui e ele já nos roubou antes Hoje, o ladrão atacou de novo Duas enguias desmaiaram de tão apavoradas Precisam ajudá-las Deixa com a gente Super equipe de resgate entrando em ação Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, não! Eles estão piorando! Ai Olha, o carro da super equipe de resgate chegou Super equipe de resgate, por favor, ajudem! Não se preocupem Miu Miu, examina eles agora, por favor Beleza Iniciando a análise Não sabia que eles tinham um corpo tão longo Pois é As enguias de jardim são muito tímidas E por isso escondem a maior parte do corpo na areia A gente só vê uma parte pequena do corpo delas pra fora Ah, entendi Já tem os resultados As duas desmaiaram porque ficaram assustadas demais Vou começar o tratamento agora mesmo Velocidade máxima Não tenham medo Somos a super equipe de resgate E viemos pra ajudar Podem nos contar o que aconteceu? Não piscar de olhos Minha concha de diamante sumiu E meus óculos de ouro também A gente nem viu a cara do ladrão Estamos... estamos apavorados Hum... quem será esse ladrão tão esperto? Ele some quando estou bem na cola dele Toda vez é assim Impressionante Será que ele é... Que ele é invisível? O quê? Invisível? Fala sério Hum... Ah, acho que eu sei quem é O ladrão com certeza deve ter se escondido usando camuflagem Camuflagem? Alguns animais têm uma habilidade especial chamada camuflagem Eles conseguem mudar de cor ou forma para se misturarem ao ambiente e assim se protegerem É por isso que não encontro esse ladrão Aham! Tive uma ideia que pode funcionar! Minha nossa! Que porta-joias lindo! Hehehehe O que é isso do meu rosto? Olha ali o ladrão! É um povo mímico Ele é muito bom em se camuflar Vão atrás dele Ah, eles me acharam Pare onde está, seu ladrãozinho barato Peguei você Aham! 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 Onde foi que ele se escondeu? Aham! 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 Achei ele! Ele está ali! Aham! Atrás dele! Aham! 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 Que inacreditável como eles sempre me encontram! Aham! 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 O que é isso? Aham! Aham! Oham! O que que eu vou fazer? Aham! Eu preciso achar o esconderijo! Aham! Ah! 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 Não consigo entrar. Eu vou me camuflar. Cobra Marinha, você viu um polvo mímico passar por aqui agora há pouco? Ah, vi sim. Ele foi naquela direção. Muito obrigado, Sr. Cobra Marinha. Não achei que ia conseguir enganá-los tão fácil. O polvo mímico! Ele se disfarçou de Cobra Marinha. Super-Velocidade Máxima! Você está preso e vai comigo para a delegacia. Eu nunca mais vou roubar nada. Aceita! 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 E você aceita se casar comigo? Claro que aceito! Ai, parabéns! Oitenta e um! Oitenta e dois! Rudolph, por que está girando nessa cadeira? Eu estou treinando para ficar mais forte! Ele está se esforçando mesmo! Oitenta e nove! Sim! Eu estou tão tonto! Emergência! Rudolph, continua treinando! Cacá, qual é a emergência? O cavalo marinho é um tipo de peixe que sempre nada de pé. Lento, mas constante. Ele é o motorista do ônibus de turismo submarino. Mas ele teve uma dor de estômago e, de repente, teve que parar o ônibus no meio do caminho. Precisam da ajuda de vocês! Deixa com a gente! Super-Equipe de Resgate, vamos lá! Super-Equipe de Resgate, vamos lá! Querido, você está bem? O que devemos fazer? Por que a Super-Equipe de Resgate ainda não está aqui? Ei, olhem! É o ônibus de resgate! Ai, finalmente vocês chegaram! Não se preocupe, diga o que está acontecendo. Ele está com dor de estômago. Por favor, ajudem ele! Claro! Meu, meu, vamos analisá-lo agora! Ok! Iniciando a análise! Eu já tenho o resultado! O Sr. Cavalo Marinho está sentindo dores porque ele está... em trabalho de parto! Trabalho de parto? Sério? Ah, isso é maravilhoso! Não acredito que poderemos conhecer nossos bebês tão rápido! Tem uma bolsa na barriga do Cavalo Marinho que é onde os bebês crescem. É por isso que o Sr. Cavalo Marinho é quem dá luz aos bebês! Mas que incrível! Vamos cantar para animar o Sr. Cavalo Marinho! Mais um pouquinho! Você vai conseguir! Vai! Isso! Lá, 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 lá! Nossos bebês! Ah, finalmente eu consegui! Uau! Olha como eles são fofos! Vamos brincar com eles! Venham aqui! Venham! Vamos brincar! Muito obrigado, pessoal! Oh, minha gente, muito obrigado! De nada! Oh, meus bebezinhos! Ah, olha só! Olha o que eu tenho para você! Quer brincar, bebezinho? Quer brincar? Fico feliz que a mamãe... Quer dizer, o papai e os bebês estejam seguros! Obrigada a todos! Agora vamos voltar para o parque subaquático! Que ótimo! Um, dois... Espera aí! Cadê o terceiro? O quê? Meu bebê! Bebê! Onde está o meu bebê? Bebê! Cadê você? Bebê, onde você está? Não se preocupe? Não se preocupe! Vamos encontrar o bebê! Encontrei! Por ali! Ah, olha! O que é isso? É um redemoinho de oceano! O que é um redemoinho? O que é um redemoinho? Redemoinhos de oceano são muito perigosos! São como um buraco negro giratório! Uma vez que eles te pegam, é difícil sair! Que vítio de sair! Mais o meu bebê! Não se preocupem! Vamos salvar o bebê de vocês! Kiki! Ah! É muito poderoso! O ônibus de resgate nem chega perto! Ah! É hora de ligar para a sede! Kaká! Temos um novo problema! Envie o ônibus marítimo do Rudolph! Entendido! Rudolph! Kiki precisa da sua ajuda! Por favor, prepare-se e saia agora! Entendido! Rudolph está à altura de qualquer desafio no mar! O ônibus marítimo chegou! O ônibus marítimo chegou! Estou preso em um redemoinho! Nós temos que salvá-lo! Entendido! Segure-se! Vamos lá! Tenham cuidado! Localizar! Localizar! Rudolph! Desça! O bebê cavalo marinho está lá embaixo! Está ali! Conseguimos! Conseguimos! Essa não! Cuidado! Espere! Abra a porta bem rápido! Rudolph! Me ajuda! Vou salvar o bebê cavalo marinho! Boa! Essa não! A rede é a espuma! Super velocidade! Meu bebê! Não se preocupe, não! Vai ficar tudo bem! Olha só, gente! Eles conseguiram! Chegamos! Parque subacuático! Uau! É tão bonito! Uau! Vamos tirar uma foto juntos! Bebê! Bebê! Ele desapareceu de novo! É! 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 O que é isso? Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Super equipe de resgate, te deixando seguro! Tchau, 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 tchau Prepare-se para desembarcar! Parque do fundo dos mares! Parque do fundo dos mares! Eu sou o animal mais rápido dos mares! Disse, desse, desse! Cuidado, Arraia Marinha! Eu vou ser o primeiro! Cuidado! Ai, essa doeu! Uau! Mandou pensão, Rudolph! É! Ninguém ganha de mim, água! Mandou bem, Rudolph! Emergência! Cacá, qual a emergência? É com o tubarão-baleia, o maior peixe dos oceanos. Ele trabalha como um ônibus turístico no fundo do mar. Mas sofreu um acidente de trânsito e ficou bastante ferido. Precisam ajudá-lo. Deixa com a gente! Super equipe de resgate em traficação! Um, desistirizamento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês precisam ajudá-lo. Não esquenta, deixa com a gente. Iniciando a análise. Já tem os resultados. O Sr. Tubarão Baleia está com a cauda machucada, por isso não consegue nadar. Só que ele precisa nadar para que a água passe pelas brancas e produza um oxigênio. Ah, então é por isso que ele não consegue respirar. Sr. Tubarão Baleia, aguenta firme só mais um pouquinho. Ligando os propulsores. Acionando o Super Máquina de Recuperação. Prontinho! Já estou me sentindo melhor. Obrigado, Super Equipe de Rescate. Não foi nada. Estou ótimo agora. Então aproveitem bastante o parque submarino. É pra já! Nossa, como é lindo aqui! Olha ali! É uma pérola enorme de verdade! Olha! Que barulho foi esse? Foi por ali! Essa não! Cuidado! Está desabando! Socorro! Vamos sair daqui! Papai, eu estou com medo! Tomem cuidado! Contactando a central! Kaká, temos um problema. Precisamos da ajuda do Rudolph com urgência. Entendido. Rudolph, o que que precisa de ajuda? Vá pra lá, agora! Beleza! O Rudolph topa qualquer desafio vindo dos mares! O ônibus marinho chegou! Rudolph! As pessoas ficaram presas no túnel. A gente precisa salvá-las. Eu vou escanear. Rudolph, por aqui é bem mais seguro pro resgate. Valeu! Deixa comigo! Tô quase terminando. O que tá acontecendo lá fora? Alguém veio nos resgatar! Maravilha! Vou ser o primeiro a sair! Volta! Ainda não é seguro sair! Ei! Anda logo com isso! Não se mexe! É perigoso! Eu preciso sair daqui! Essa não! Tá tudo desmoronando de novo! O que que tá acontecendo? Eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Eu tô com muito medo! Ah não! Rudolph, toma cuidado! Ah não! Essa não! A situação tá piorando! O que que eu faço? A água tá muito turva! Kiki, Mimio, não consigo encercar nada! Não quero o que dá pra fazer! Deixem que eu dirijo! É o senhor tubarão-baleia! Nossa! O senhor tubarão-baleia é incrível! Ótimo! Agora consigo enxergar bem! Agora deixa comigo! Vejam só isso! Tem alguém ali! Vocês estão a salvo agora! Já podem sair! É a super equipe de resgate! Viva! Estamos salvos! Super equipe de resgate! Vocês estão incríveis! Obrigado! O senhor tubarão-baleia nos ajudou muito! Vocês também! Que bom que todos estão bem! Eu sinto muito, gente! Eu não tinha que ser tão apressado! Senhora Raya, olha só! Aquilo foi muito perigoso! Toma mais cuidado agora, tá bom? Tá bom! Eu não vou mais fazer isso! Tchauzinho, super equipe de resgate! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Até mais, pessoal! Super equipe de resgate! Sempre protegendo vocês! Ah? Ah? Meu, meu! A sopa tá pronta? Hum, puxa! O cheiro tá ótimo! Dá pra sentir lá de longe! Mas eu ainda nem comecei! Hã? Ah? Eu não sei por que não tem gás! Caros moradores! O gás foi cortado em nossa cidade! Estamos tentando consertar! O plano de emergência foi acionado! Emergência! Vamos lá! Eu tô esperando a sua sopa! Cacá! Cacá, o que foi? Toupeira! Mamífero! Olfato muito apurado em canador de gás! Ele desmaiou durante a inspeção de um vazamento de gás! Ele precisa de ajuda! Super equipe de resgate! Vamos lá! Vamos lá! Luz do sol é horrível Onde é que está a equipe de resgate? É um ônibus de resgate Por favor, me levem pra algum lugar sem a luz do sol Senhor Topeira, está com medo da luz do sol? Estou Me sinto muito mal agora Vou examinar você Iniciar análise Saíram os resultados O nariz foi ferido pela luz do sol Ele perdeu o olfato Entendi, vou começar o tratamento Encolher Achei o ferimento Supermáquina de recuperação Ah, acho que estou bem melhor Obrigado Obrigado Não tem de que Essa não Eu estou sentindo cheiro de gás Eu vou ajudar o senhor Topeira Parece que o gás está vindo daqui Ah, o cano está enferrujando Que cheiro forte de gás Essa deve ser a fonte do vazamento O vazamento de água é mais forte aqui O cano de gás está enferrujado Por isso estava vazando Temos que consertar agora Oh, não O tubo de água estourou Ah, não Oh, não Kiki, o que houve? O cano estourou e estamos presos O quê? O que vamos fazer? Preciso de reforços lá da central Kaká, nós estamos com um outro problema Por favor, envie o Hank para nos ajudar Entendido Hank, o Kiki pediu reforço Por favor, vá para lá agora Entendido O grande Hank pode resolver qualquer problema O que vai mudar? Ah! 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 Kiki, eu estou no local Ouça, Hank, bombei a água pra fora Está bem, deixa com o Hank Olha isso Hank, o nível da água está subindo O que está acontecendo? Parece que a mangueira está bloqueada Eu vou checar A bomba d'água está funcionando de novo Pensa não Seu perro, velocidade Essa foi por pouco Seu topeira, seu capacete tem que ficar na cabeça Pronto, agora vamos Kiki, você está bem? Eu estou bem, a tubulação está consertada Super equipe de resgate, vocês fizeram um ótimo trabalho, muito obrigado Onde está o senhor topeira? Estou aqui Senhor topeira, o fornecimento de gás voltou ao normal, muito obrigado O prazer foi todo meu Senhor prefeito, pode providenciar um capacete novo? Afinal, segurança em primeiro lugar Tchau Super equipe de resgate, pra você que está seguro Super equipe de resgate, pra você que está seguro Super equipe é isso que se você já sabe Super equipe